Esse vídeo eu estou fazendo apenas para explicar por que aquele vídeo intitulado Anonymous obtém banco de dados de Globo.com foi removido. Na verdade, ele foi sinalizado pela comunidade do YouTube e o YouTube julgou que não seria apropriado aquele vídeo aqui no YouTube. Ou seja, na prática, se você tentar acessar o vídeo, vai aparecer essa mensagem dizendo que o YouTube proíbe a exibição de atividades prejudiciais. Aí, se você clica no link, você vai parar nas diretrizes da comunidade onde eles impedem que sejam exibidos atos perigosos, ilegais e etc. Na minha opinião, é uma extrema burrice do YouTube porque o ato de você hackear, né? Vamos usar esse termo, algo, um site ou um dispositivo, um celular, um videogame ou qualquer outro dispositivo eletrônico ou qualquer sistema Isso aí é algo que sempre aconteceu, continua acontecendo e sempre vai acontecer. Não adianta você cortar ou censurar esse tipo de vídeo e achar que simplesmente isso aí vai parar. Inclusive, naquele vídeo, eu simplesmente não fiz nada. A gente apenas gravou a tela e foi feita uma demonstração. Ou seja, então, na minha interpretação, eu fiz uma matéria jornalística e o que o YouTube fez foi censurar uma matéria jornalística. Isso aí o próprio CQC já fez uma vez. Ele pediu para hackers demonstrarem como se invade o site ou como se desfigura um site. Isso aí foi feito em tempo real. Qual que é o objetivo disso? Alertar a enorme deficiência e incompetência dos administradores de sistemas, por exemplo, aqui no Brasil que são verdadeiros incompetentes. Tanto é que o mesmo site que foi demonstrado naquele vídeo, que é aquele São João da Aliança lá de Goiás, da prefeitura que tinha sido hackeado ou sofreu um defacement, né? Que seria uma... quando você desfigura o site, altera a página inicial foi, de novo, desfigurado. Ou seja, isso mostra que a gente gasta dinheiro público para administradores completamente burros e incompetentes. eles não sabem nem o que está acontecendo no próprio site, que eles são pagos para administrar. E depois vão querer colocar a culpa em quem mostrou a vulnerabilidade. Sendo que muitas vezes o sujeito envia a vulnerabilidade para o responsável, ele ignora, sofre o defacement e aí ele simplesmente restaura uma cópia de backup e deixa por isso. E aí sofre de novo e assim vai. Vamos ver quantas vezes esse site será desfigurado até que aprendam a fazer a lição de casa. E eu não estou falando que fui eu que fiz isso, não. Eu nunca desfigurei um site. Nem saberia como fazer. Só que eu estou mostrando a realidade aqui. Que isso acontece e sempre vai acontecer. É a mesma questão das drogas. Não adianta você proibir e falar as drogas são proibidas, o tráfico é proibido. Ué, a droga hoje usa quem quer. Acabou. Quem quer usar droga, usa. Não é uma lei que vai proibir. Assim como não é uma lei impedindo o teste de vulnerabilidades ou você alterar um dispositivo, instalar por exemplo o Linux no Playstation ou o que for, que vai impedir que isso seja feito. Então, posteriormente eu vou enviar o vídeo original em outro site que não seja o YouTube. Eu vou colocar o link abaixo. Como o vídeo é muito grande e não deu tempo de enviar ainda. E vou escolher cuidadosamente o site que eu vou enviar pra que não seja removido. Porque eu acho que a informação, principalmente em relação à vulnerabilidade, ela tem que ser livre. E detalhe, hein. Vale lembrar. O analfabeto virtual que foi entrevistado naquele vídeo mostrou outra vulnerabilidade. Acabou de fazer um outro vídeo aí no mesmo domínio, globo.com. O vídeo tá aqui abaixo pra vocês verem. Então, a gente quer viver como avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra e ignorar que o problema existe. Ou a gente vai enfrentar os problemas e realmente lidar com eles, aplicar os patches de segurança, né. As correções de segurança, né. E tentar tornar os sites mais seguros. A gente vai enfrentar os sites mais seguros.